Naldo Silva aqui com vocês mais uma vez, passando aqui rapidinho para estar deixando uma dica de ouro aí para vocês. Essa semana eu vi um vídeo de um azulejista que ele tinha feito um corte especial em uma lateral de uma escada esculpida. E eu percebi que ele tinha feito 3 degraus em uma peça de 1,20m, ele fez todo o 45 nas peças. Então isso aqui vai ser um lavado, é uma peçazinha que eu vou pegar como referência para estar passando algumas dicas para vocês. Para quem não me conhece, eu tenho 25 anos de profissão na área da construção civil, eu sou azulejista, marmorista e posselolatarista. Bom, por enquanto já é a base aqui para que vocês entendam um pouco da dica que eu estou querendo passar para você, para você que é azulejista, que está iniciando, ou até mesmo para você que já vem bastante tempo executando esse tipo de trabalho. E por alguma razão, após você estar executando esse tipo de 45 aqui, sua peça pode vir a trincar aqui, nessas esquinaszinhas daqui. Então, para que isso não aconteça, agora eu vou estar mostrando a vocês a forma correta, uma forma segura, para que vocês possam estar efetuando. Então, sempre quando vocês fizerem um 45, vou focar aqui, vocês não vêm fazendo a retífica aqui até o canto, tá? Vocês sempre deixem esse espaçozinho aqui, esse V de um lado e de outro, sempre nos términos aí das peças de vocês, tá ok? Isso aqui é uma técnica de marmorista, tá? Que é bastante utilizado nas marmorarias. Então, para que você faça esse tipo de acabamento e agilize todo o seu trabalho, então é interessante que você esteja utilizando um disco prato diamantado, esse aqui é um grão 120, tem vídeo dele aí no canal, tá? Nosso canal no YouTube, Naldo Silva Belas Artes. Esse aqui já é uma lixa brilho d'água, grão 100, que é para que vocês possam estar fechando todo o acabamento, tirando toda a parte do pedericado, craquelado aí das peças de vocês. E não podemos esquecer o nosso rebolo. Isso aqui é uma ferramenta sensacional e indispensável, tanto na área da construção civil, quanto na confecção de peças. Então, hoje eu só utilizo ela praticamente, ó, para estar igualando aqui essas quinas. A peça ainda não está pronta, tá ok? Mas aí, a segunda dica é que se você tiver acesso, você pode estar utilizando uma fita telada, tá? Isso aqui é uma fita de tela de vidro, é bem baratinha aí, ó, rende bastante, que aí vocês vão estar fazendo esse reforço justamente aqui, ó, nessas quinas aqui, ó, dessas peças. É uma opção, se você tiver espaço, você cortar um outro filete aqui em L, para estar fazendo esse reforço nessas peças, de maneira, de momento algum, vocês coloquem massa plástica aqui, porque ela vai dar um repuxo, ela vai esticar, ela vai forçar, no seu processo aí de secagem, e a peça, ela pode vir a trincar. Então, para vocês estarem fazendo essa colagem, utilizem sempre PU, tá ok? Que é um produto flexível, que quando a peça vier a se expandir, sua peça, ela não vai trincar. É isso aí, galera, se você gostou da dica, foi útil para você, deixe seu like, e para mais dicas, se inscreve aí no nosso canal do YouTube. Muito obrigado por nos assistir, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo.